Oi galera, tô aqui com o meu jacarandar encilhado. Fazer tempo que vocês não viram ele por aqui, né? Encilhei ele, eu ia dar uma saída, ia dar uma voltinha ali. Daí eu disse, não, vou botar o Lucas que tá aqui em casa, que tá aparecendo em todos os vídeos. Então, o Lucas quer porque quer dar uma volta no jacarandar que ele não me andou. Pedi pra ele lá botar as botas dele, ele foi lá botar pra ele dar uma voltinha. Eu vou gravar, vou botar no piquete aqui porque o jacarandar é um cavalo muito pra frente. E eu botei o meu arreio, não botei o arreio do Lucas. Vamos ver, né? Né? Querido, demais gente, demais. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Pitona. Ô, Pitona. Ó, tem que tosar esse bichinho. Ele olhando. Fica olhando. Botei aqui, ó. Botei essa cela. E a montagela. Ó o tipo do gaúcho. Mas é o que tem pra hoje. Não, deixa assim. Vai assustar o cavalo, rapaz. Cuidado com essas botas aí. Meu Deus. Pô, Lucas. Vamos lá, cara. Força. Dá um pulo. Te agarra. Bota a mão aqui assim, ó. Aqui na frente. Não, você nem se tu alcança. Vai lá. Não, tu não tá sabendo, não tá. Tu não tá sabendo. Que nem velho nessa idade. Não, deixa eu vir mais pra cá. Vai. Meu Deus, virou o toco. Lucas. Ainda bem que o cavalo é um imanso. Não é? Depois que eu vou voar, vai. Não, o Dali também não faria nada, mas... Vai lá. Faria nada. Vai, monta que nem gente, cara. Tinha gai e monta. As pernas curtas. As pernas curtas, rapaz. Não, mas não vai. Vai sim. Não vai. Vai, bota ali o pé. Não faz mal. É melhor ficar curto do que muito comprido. E aqui? Calma, que eu vou arrumar. Só não pode cair. Lucas, tu vai cair de verdade, cara. Mas é de verdade. Tu acha que eu tô indo pra brincadeira? Ó, aqui, ó. Bota aqui. Ai, meu dedo. Apertou meu dedo. Ah, mano. Não, não. Muito curto. Não. Ô, devagar que esse cavalo tu não conhece. Tô falando sério. Vem cá. Vem aqui. Vai aqui na garota. Não. Ah, vou tirar os pés. Ah, vai. É só pra tu dar uma voltinha. Vem, não é? Vai lá. Troteando primeiro. Vai no trote. Sai daí, pretona. Ó, já quero andar. Vai no trote. Vai no trote. Segurando com as duas mãos. Lucas, tu vai cair. Vira. Vira pro outro lado. Vou botar a coelhenta aqui, ó. Ele tá com medo. Oi, tona. A minha pitona. A minha pitona. Lucas. Lucas. Ai, gente. Eu tenho vontade de matar isso. Põe ele que eu ia levar. Tu tem que cuidar da boca do bicho. Que ele pode disparar contigo parado. Assim, ó. Esse cavalo dispara. Ele já disparou comigo. E olha o meu tamanho. Vai. Devagarinho. Bem por longe. Bem por longe. Sempre botando o cavalo pra frente. Sempre botando o cavalo pra frente. Tá muito apertado a volta de cá. Bem por longe. Bem por longe. Ele tá querendo fechar a volta já. Aí. Vira pro outro lado agora. Tá caindo as minhas galgas. Tira. Tira as botas. Meu Deus. Eu vou regular um pouquinho esses tempos. As meias. Tirou as botas. Tirou as meias. Peretona. Bem por longe. Bem por longe. Bem por longe. Tu viu como o cavalo é ligeiro? Tu não tá acostumado, rapaz. Pro outro lado agora. Sempre quando tu for fazer a volta pro outro lado, leva ele assim, ó. Tu vai vir pra cá, vai levar ele pra lá e vai voltar. Nunca para assim de soco. Sim, mas eu tô te ensinando, né? Sim, mas eu tô te ensinando, né? Aí. Agora vai. Tem um lado que ele é mais ligeiro e tem um que ele é mais jaguarinha, assim, sabe? Ó. Deixa ele trotear pra não... Porque aqui o chão é duro. Ó, ele aqui é fechar a volta pra fazer um giro. Traz ele até aqui. Traz ele até aqui. Ele tá uma peruta, mas não tá mais, né? Ele tá do... Do... Ele tá, é, bonitão, né? Uhum. Ele é a coisa mais querida. Ele é manso, manso, manso. Não? Devagarinho. Troca de lado. Vai pra frente, vai pra frente. Continua indo pra frente. É, tá bom assim. É muito fechado. Vai lá, volta bem aberta. Volta bem aberta pra não judiar do cavalo. Aí, Lucas. Não deixa ele atropelar o pneu. Bem por fora, bem por fora. E foi. Bem por fora, bem por fora. Aí, agora vai. Deu, parou. Traz ele aqui. Devagarinho. Meu Deus. Lucas. Lucas, vai logo. Peguei o pé no cavalo. Eu e o Lucas em uma volta do campo. É, mano. Se escavar é uma barbaridade. Para de bater em uma cama. Olha, Pitona. Olha que bonito. Só porque vai ter rodeio. A gente veio dar uma volta, ver como é que tá as coisas. E o Lucas veio que nem um carro. Ô, Lucas. Tu vai cair. Minha Nossa Senhora. Quase. Eu jurei que tu ia cair. Tu ia? Tu ia? Ô, jurei que tu tava no chão já. Segura, cara. Tu não tem seguro de vida. Nem eu. Lucas. Lucas. Não brinca com o perigo. Te segura? Eu. Esse cavalo dispara até eu ver a minha saúde. Minha saúde. Sua saúde vai ficar lá em zero. Sua saúde. Ai, 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 ai. Meu Deus. O que que é isso? Isso o quê? Sei lá. Pra você ter futuro. Esse cavalo é muito bom. Esse cavalo é muito bom. Segura. 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 Eu não. Ih, não dá coisa? Não faz nada aí. Então? Que vai gerar... Se eu cair, não dá coisa. ...problema pra nós. Tem. E aí? Valeu.